Proteção contra radiação solar Para realizar a proteção contra radiação solar, deve ser utilizada a fita anti-UV. Para realizar a fixação do início, passar a fita sobre ela mesma e em seguida realizar as passagens em mais ou menos 45 graus esticando. Passando sobre os tubos e conexões, ficando estes totalmente cobertos. Esta fita não tem cola, porém, ao passar, é notável que ela não se solta. A fita anti-UV é produzida na cor da linha para uma padronização. Ela pode ser utilizada tanto na linha Top Hydro como na linha Top Air.